Olá, a Paraíba notifica mais de 500 casos suspeitos de dengue em um mês. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde, divulgadas em um boletim. Além dos casos de dengue, 199 possíveis casos de chikungunya e outros 3 casos graves de zika também foram registrados. A pasta confirmou que já era esperado um aumento na quantidade de notificações devido à elevação nas temperaturas que facilita a procriação do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor. A recomendação é que a população não deixe a água acumulada em depósito que possa juntar a água. Sany Gonçalves, para o Plantão da Câmara.